O que você acha que são amigos das quatro? A Lois. A Lois? Um negócio do rosto. Será que vai dar para a chuta da sua filha? Mas entre elas duas eu prefiro que a Lois se fez. 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 E a Lois se fez. E a Lois se fez. A Lois se fez. Eu já fiz a Globo. A Lois se fez. O que eu faço. A Lois se fez. O que eu faço. A Lois se fez. Dois se fez. A Lois se fez. Eu já fiz a medalhação. Eu odeio. Olha o que eu faço. Está bonito aí. Não está nem amarelo, é branco. Cabela sonha. Eu vou colocar o cabelo hidratado, o cabelo está mais hidratado, eu queria declarar aqui. Brilhoso. Você não arrastou a cabeça já tem que ser naturalmente. Eu também. Vou botar no boné. Desculpido. Puxa sem graça. Eu importava. Eu estou animada, galera. Só queria pegar isso. Com o rapido para vocês, hein? O cara que vai esmorar, eu também tomo lenço hoje. Me surpreendi agora. Meu Deus, pra quem é que é um moleque fez. Que é bonita. Amém, o papazê. É um canal dela. Que sem graças. Bom, meu pai. Ele parece aquele cara do desenho, né? Just because qual a droga cujo integral é uma coisa que ela fez A questão de você é uma coisa que a gente acredita não vai acabar com ela no caso do situação do sexo do sexo não vai ter que ter o sexo o sexo não vai ter que ter nada exigente só não vai ter que ter isso é oi 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 Mas ali, agora tá aqui a minha hora, ela não fala que mais eu não acho que eu falo um desenho, não, não, eu falei que é um desenho, acharam, né, aqui? Esquise aí, gente, tá bom, é isso, e da cor dela, e da cor dela, escuta aí, ela falou. Ela manda ele especificar ele pra saber qual era o terceiro, aí depois ela ficou um sem filhos de silêncio, aí falou, dos sete monstros. Estalhado. Ei, manda esse giflame na cara dele. Barata, amizade, fraco, fraco. Gente, vocês não lêem a nossa nota, amizade, fraco, foco. Ah, não tá velho? Não tem TV, todo dia, Deus. Não tem TV, não, eu pensei que foi desastrada. Você viu que era quando eu ia considerar um menino? Você vai ser o riso, 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 o riso. Não tem TV, não tem TV, não tem TV. É, eu falei que é um riso. E se quiser limão, tá? É, a Disney vai dublar de novo. É um onipresso, tá? Ok. Um onipresso. Porque ela não vai ser uma bota serra. É, ela não vai, não. A Disney não é boa, tá preocupada, né? Ah, quem vai saber é a Bíblia e a Laurence, eu tenho certeza. E aí ele vai saber como é assim. Ah, que delícia, é mesmo. Deixa eu ver que a Bíblia vai comer lá. Tá bem menina, mas é a mesma coisa. Ops, eu quero ver a minha unha, ela encaixa, tem que falar só. É uma boa Laurence. Gente, não tem nenhuma boa, não tem nenhuma graça. Que delícia! Oh, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Eu estou na minha unha, ele trabalhou com salão. Eu estou em mim, meu Deus. Eu estou na minha unha. A menina da tecido não vem, não está feita. Que bom. Mais uma vez. Um atletico chora não é de repente. Meu Deus, a mãe dela bate no peito! Olha a roupa dela! Olha a roupa dela! Olha a roupa dela! A Michelle! A Michelle tá bonita! Cabelão! Colomôzão! Mais o que? Na categoria? Não viu não? Só montar aqui! Mas a pandemia! Se puder, a gente não achou! Vamos comentar os outros! Ela é uma costureira! É uma senhora que não conseguia costurar! No clube daquele policial de casa! Ele está atrás de você! Ele está atrás de você! Ele está atrás de você! Gente, você viu? Jesus! Meu Deus! O que eles fizeram é isso! O boneco, cabrinho! A princesa! É uma wiki! É uma fada! Uma fada! Gente! Ela está linda! Parece uma coisa bem burlesca! Ela está incrível! Artíssima! Não é essa? Bem burlesca! 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 Você não sabe o que é! Ele está vindo aqui todos os dias com dúvidas! Ele comenta uma palavrazinha! É! É diferente! Ele quer ser engajado! É! É! Gente! Para comentar os looks! Os looks aí! Eu quero falar há muito tempo! Você não viu! Os looks que ela levou! Daí! O próprio irmão! São todos os livros! Ela não errou em nenhum! Agora! O que ela fez! Daí! Para comentar! Foi! 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 Bem menino! Mas é o tema da irmã! Não é assim! Entendeu? Ela estava igual a ela! Basicamente! Uma sissy! Baby, dog dress! Uma chafa! Uma crenha da chapada! Mec задa você! Oxi! Está de lado de você! Mesma coisa! Ela é o mesmo personagem! Como é que foi! O que é que foi! Ah o tema! Ah o que é o tema! Ah eu acho que o tema! A categoria aí! Da Rom. Ele deve ter uma coisa de alguma coisa! A minha opinião! É! É! Eu concordo! É sobre isso, eu não gosto. Ah, é legal, mas olha lá. É porque eu sou muito legal. A macrante está linda. A roupa está feia. Está triste. É difícil. O que é isso? Como é que escolher a mais uma levada? A mais bonita, feia triste. Ela, ela, ela tem a Bini por embora. Olha lá. Quando ela passava, você vê a cola, meu molequinho falando, saiu da passarela. Meu Deus, tem uma hora. Senta-se que está ficando aqui no lugar. Não, amiga, não dá, não. Não dá, não. Dá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Como é o peixe que dá, não, que o suco gama vai fazer lá. Vai, 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 vai. Passou a venda inteira do ano, vai, 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 vai. Você está falando de, de suco gama. Pode ser, não, 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 não. Peixe-enders, olha lá. Eu gostei, eu achei engraçado. Eu vi que você viu. Ah, estou lá, estou lá. A roubou viu, olha lá. Que história incrível. Que roteiro engraçado. Estou sendo super engraçado. Não é, amiga? Não, te amo. Ai, que engraçado. Por favor, queria que fosse uma roteira dessa coisa. Elas foram, sai daí, gravar um filme. E a terceira vez, olha o filme dela. Não gostava muito bem. Ah, Marinho, que engraçou. Não sei lá. Olha. Eita, amiga. Mistério. Ah, não acabou ainda. Ah, não grabei. Não sei quem é gravado, olha o artístico dela. Olha, eu não vou chorar de acabar. Que misericórdia. Que coisa chata. Caralho. Que coisa chata. Tem que ficar bem lágrima de um livro. Eu sei que ela quer ver. Eu acho que ele está muito tomando um pouco. Não, Bruno. Oi, o cara de novo. Ai, a bacharia, oi. Treco no bumbum, né? Comer no bumbum. É o que? Parabéns Acabou